Foi preso pela Polícia Militar um suspeito de participação no homicídio registrado nesta segunda-feira no bairro Floresta, em Governador Valadares. Segundo o boletim de ocorrência, droga e balanças de precisão também foram apreendidas lá na casa da vítima. Uma pessoa que estava no imóvel foi conduzida para a delegacia. A reportagem está aqui, pode balançar. Os trabalhos da Polícia Militar para esclarecer o homicídio que vitimou Jaider Costa Vila Real de 52 anos continuam. Um dos suspeitos de envolvimento no crime foi preso. De acordo com a PM, o jovem de 22 anos havia saído há poucos dias da prisão. O suspeito que nós trouxemos aqui pelo homicídio já é conhecido das guarnições. Nós já sabemos do envolvimento dele com o crime. Inclusive, saiu esses dias da cadeia e está conduzido aqui na delegacia por suspeito de participação no homicídio e agora ficará a cargo da investigação da Polícia Judiciária. Ainda durante os trabalhos, os militares encontraram próximo ao local do homicídio dois pares de chinelo e uma camiseta preta, materiais que, segundo a polícia, pertencem aos suspeitos do homicídio. Os objetos foram recolhidos e entregues na delegacia de polícia civil. Os militares ainda solicitaram uma ordem judicial para fazer buscas na casa da vítima. No imóvel, as equipes encontraram uma barra de maconha e duas balanças de precisão. Uma pessoa que estava na residência foi presa. Como a vítima desse homicídio, ela também tinha passagens por tráfico, por homicídio, nós fomos na residência em que lá estava a irmã dele, a irmã da vítima do homicídio. E aí nós conseguimos localizar no interior dessa residência balança de precisão e uma barra de maconha. A irmã da vítima do homicídio, ela se identificou como a proprietária responsável pela residência. Então ela foi conduzida para a delegacia por tráfico ilícito de torpecentes, porque ela era responsável pelo imóvel no momento. Já Aider Costa, Vila Real, foi executado a tiros na frente da casa dele, no bairro Floresta, em Governador Valadares. A vítima foi atingida na região da cabeça, peito e nos braços. Na cena do crime, a perícia da Polícia Civil recolheu diversas cápsulas deflagradas. De acordo com a Polícia Militar, uma das testemunhas ouvidas contou que conversava com a vítima sobre negócios, quando percebeu que pessoas armadas e encapuzadas saíram de um córrego e efetuaram os disparos contra o homem. Com medo de ser atingida, a vítima entrou no carro dela e deixou o local. Um dos disparos acertou o pneu do veículo. Ainda segundo o boletim de ocorrência, outro veículo que estava estacionado perto do local do crime, teve o pneu traseiro direito atingido por um dos disparos. Agora, os trabalhos investigativos estão em andamento. É, a investigação continua.